Fala gente, belezinha? Vou gravar um videozinho pra vocês aqui, ok? Como você faz pra montar, limpar um cabo de rede aí? Tem vários vídeos na internet, mas vou fazer do meu jeito aqui, tá? Eu só tenho uma pecinha dessa aqui, ó. Vou ter que comprar mais pra deixar sobrando caso é, ou você faça errado a limpagem aí e você acaba tendo outra peça RJ45 aqui pra você fazer. O cabinho é de limpar, né? Tá cheio de poeira que faz anos que eu não uso. E qual que é a sequência aqui, pessoal? Deixei marcadinho aqui, ó. Ele tem duas sequências, mas eu vou usar a T568A. Tem a T568B também, mas eu vou usar só essa aqui que eu sempre utilizei, tá? Aí eu venho aqui, ó. Eu vou cortar o cabo, certo? E na hora que você corta aqui, ó. Ele basicamente, ele já faz aqui um corte no cabo aqui. Ele arranca, mas só que se eu cortar errado, ele pica o cabo, porque esse negocinho aqui é afiado, cara. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí o que eu faço? Aí eu venho aqui devagarzinho, coloco aqui, ó. Um pouquinho só assim, né? Na medida aqui no final aqui, tá? Eu coloco o cabo, giro ele devagarzinho só pra ele cortar a capinha aqui pra mim. Vamos ver se eu consigo tirar. Aí, ó, tirei, tá? Aí eu vejo se ele não rompeu os cabinhos aqui dentro, porque se você deixar rompido, ele é capaz que não funcione depois, tá? Então, tome cuidado pra você não cortar e verificar os cabinhos aqui. Aí, ó, pode ver que eu tenho várias sequências de cores aqui, ó. Tem várias sequências de cores. E quais são as cores que nós vamos utilizar aqui, ó? Você fica atento com a mão assim, ó. Você pega o cabo aqui e vai unindo ela pra depois a gente alinhar, tá? Branco, verde, verde, certo? Eu vou tentar deixar aqui em algum lugar do vídeo aqui a sequência pra vocês também acompanhar aí, tá bom, ó? Eu vou colocar tudo pra trás do cabo aqui e vou pegar só as sequências que eu quero utilizar. Você pode até deixar tudo aqui, ó, desenroladinho, porque a gente vai pegar a sequência dos cabos aqui, ó. Você pode até puxar aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Tudo bem que depois a gente vai ter que deixar eles alinhados assim também pra gente conseguir limpar o cabo aqui, ó. Deixar ele assim, tá? Mas vamos começar aqui a fazer a sequência. Vamos lá. Branco, verde, verde. Aí, pessoal, tem um aqui, ó. Pode ver que esse daqui é um laranja laranja. Aí esse do lado aqui, ó, ele tem como se fosse uma linhazinha nele aqui assim, sabe? Se eu olhar pro cabo, não sei se vocês vão conseguir notar, ó. Ele tem um... acho que não vai focar. Ele tem um laranjinha junto com o branco. É o branco laranja. Ok? Então vamos lá. Branco, verde. Vamos caçar o branco verde aqui, ó. Branco, verde, verde. Aí eu vou pegando e vou caçando ele aqui, ó. E vou alinhando ele aqui no meu dedo, ó. Pra ele não sair da sequência, tá? Olha lá, ó. Branco, verde, verde. Agora eu vou branco, laranja, azul. Aí eu venho aqui com ele, ó. Branco, laranja, azul. Aí, ó. Branco, laranja, azul. Eu vou deixando tudo bem certinho. Com a própria unha aqui eu vou alinhando. Branco, azul, laranja. Branco, azul, laranja, ó. Tá vendo, ó? Branco, azul, laranja. Depois a gente vai cortar pra deixar eles retinhos aqui, tá? Branco, marrom, marrom. Não tem segredo, pessoal. Tá? É só fazer a sequência certa aqui, ó. Beleza, ó. Deixei na sequência aqui das cores, tá? Aí eu venho aqui, ó. Nessa parte que corta. Eu vou vir aqui e vou cortar. Pra ele ficar assim, ó. Retinho. Tá? Não deixe muito grande, pessoal. Tem que deixar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Mais ou menos um dedinho assim, ó. Médio com seu dedinho assim, ó. O tamanho que ele vai ficar aí, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês terem uma noção, ó. Tá? Olha lá, um dedinho aqui, ó. Bateria tá acabando. Aí eu venho com a capinha aqui, com essa parte de... Com esse estralinho aqui, ó. Pra baixo, ó. E coloco assim, ó. Tá? Vou colocar assim, ó. Pra ele encaixar lá dentro, ó. Que bacana. Ele vai encaixar aqui dentro. Certo? Aí eu venho aqui. Encaixo ele aqui na parte do... Do grimpador. Deixa eu só. Olha lá, ó. Aí eu aperto aqui, ó. Aperto bem duro, tá? De novo. Prontinho, ó. Então é isso aí, ó. Você pegou, fez a grimpagem com as cores certinhas, tá? Fez numa ponta. Aí na outra ponta, tem que ser a mesma cor. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu fui fazer um teste. Eu errei duas pontas aqui. Deu, cortei pra fazer de novo. Tá? Na verdade eu errei uma só. Que uma tava essa ponta com essa cor aqui. E a outra tava com essa. Eu falei, vou refazer do zero pra poder mostrar pro pessoal. E eu achei a maquininha pra testar, tá? Aí eu refiz aqui, ó. As duas pontas. Aí, ó. O testador é esse daqui, gente. Não sei nem o nome se é testador de cabo de rede, o que que é. Tá bom? Aí eu só vou ligar ele, ó. Aí aqui, ó. Tem uma numeração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu vou colocar uma ponta do cabo nesse lado aqui. Ele tem o encaixe certinho, ó. E a outra ponta do cabo na outra parte aqui, ó. Isso aqui ele desencaixa, tá? Porque se a pessoa tá do outro lado, E a outra aqui dela vai falando. Um, dois, tá? Vamos lá, então, ó. Eu vou encaixar de novo aqui, ó. Então, na hora que eu ligar, ele tem que acompanhar um aqui, um aqui, dois, dois, três, três, quatro, quatro. Se, por exemplo, aparecer um aqui e aqui dois, um, dois, a inversão dos cabos tá errada. Então, por isso que tem que tá na mesma posição. Vamos ligar aqui pra testar, ó. Olha lá, ele vai ligar, ó. Tá vendo, ó? Quatro, cinco, seis. Deixa ele finalizar essa daqui, daí ele já volta. Agora sim, ó. Vamos lá, ele vai começar no um. Olha a luzinha lá, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Quatro, cinco, seis, sete, oito. Não dá pra inverter, né? Então, ele passou na sequência certa, lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo, gente? Pode ligar, pode jogar na internet, no Wi-Fi e o cabo tá perfeitamente funcional. Fechou? Espero que tenham gostado das dicas aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.